Olá meus irmãos, boa tarde, beleza? Júnior Mendes, sete galo, a lenda, hoje quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, agora aproximadamente 17 horas e 35 minutos, estou aqui na quebrada, Jardim Marilene, de Adema, São Paulo, Brasil, tirei a galo da toca só para aquecer o óleo, né meus irmãos? Estava parada desde aquele dia que eu fui lá na estrada velha, né? Já fazem aí mais de 15 dias, então bora lá dar um rolê rápido aqui na quebrada meus irmãos? Vem comigo, vem comigo! Um abração aí a todos os irmãos do YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Nós meus irmãos, estamos aí juntos e misturados E um abração especial aí a galera da Samambaia! Meus irmãos aí dos grupos do WhatsApp, proprietários de galos Samambaia! Aí meus irmãos, vamos botar para rodar! Essa aqui começa a virar Samambaia e eu coloco para rodar! E querendo ou não, vou acabar tendo que desmontar o carburador! Deu uma falhadinha de leve agora, mas é... Já voltou ao normal, né? Ah, qualquer dia desses aí eu arranco ele fora e dou aquela geral! É a famosa falta de uso! Esse horário é complicado meus irmãos, horário de pico! Todo cuidado é pouco! Principalmente cruzamento! Essa hora o pessoal sai do trampo, está todo mundo querendo ir para casa! Rápido, né? Então... Só andar de boa, né? Andar de boa está tudo certo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? é meus irmãos dá nem pra dar aquela esticada e o povo gosta não tá difícil aproveitar hoje também que agora tá mais ou menos 23 graus diz que a frente fria tá chegando com força aí amanhã a máxima não vai passar dos 11 garoa ainda meus irmãos vai ficar mais 15 dias parada de novo aí ó tô falando ó 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 O que é isso? O que é isso? Diretamente de Adema São Paulo Brasil É nóis, valeu, fui!